A Raven está presente aqui no Show Rural Copavel 2020 e nós estamos com um stand próprio de fábrica e estamos lançando no mercado brasileiro o piloto por câmera VSN. O piloto por câmera VSN é uma câmera com alta tecnologia e ela identifica através de processamento de imagem a imagem das linhas. Ela vai instalada na frente da máquina e vai posicionar as rodas entre as linhas de cultivo, ou seja, ela vai fazer um piloto através da câmera. Ela pode ser utilizada em culturas como soja, milho, cana, sorgo, algodão e também ela se utiliza da tecnologia dos produtos Raven como RS1, SC1, Viper 4 e a telemetria Raven Slingshot. Uma das grandes vantagens do piloto por câmera VSN é para o operador, pois facilita na operação e reduz a fadiga do operador. Também reduz a perda de amassamento, porque ele vai guiando através da linha de cultivo, variando com as pequenas variações que tem na cultura. Um dos grandes benefícios do piloto VSN é que ele é excelente nas áreas com pouco sinal de GPS ou que tenha oscilações do sinal, porque ele é independente de satélite e também de antenas. Por essas razões que o VSN é uma excelente opção para o mercado brasileiro.